E aí pessoal do canal do Avião Estamos aqui nessa manhã de segunda-feira gravando pra vocês mais um vídeo aqui do canal Pessoal, vocês que estão chegando agora, nós temos muito trabalho, muitos vídeos aqui no canal De eventos da cidade, enfim, muitas coisas aqui no canal São mais de 4 mil vídeos E também as nossas lives, que são realizadas todos os dias das 4 da manhã às 7 da noite Que é o horário de mais movimento Nossa live com fone e é, mas são mais de 4 mil vídeos Algum deles eu acredito que você vai se identificar E você pode estar passeando pelo nosso canal Deixa você ouvir o ronco do motão Então com algum deles você vai se identificar, beleza? E nós esperamos aí que você curta o canal do Avião Que tem por meta apresentar aí o trabalho Ou aquilo que acontece nas pistas do aeroporto de Sorocaba Para pouso, decolagem, movimentação, enfim Aí como eu disse, com fonia Para que você conheça uma das belezas aqui da nossa cidade Da cidade de Sorocaba Beleza, pessoal? Então eu fico por aqui Um abraço Até o nosso próximo vídeo Valeu Tchau